A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou tão agradecida a Deus Que me deu de presente a paixão Beijei a sua boca e viajei Por pura maravilha reprisei Confesso, estou entregue em suas mãos Tanquei o céu e sem sair do chão Amar mudou minha vida pra valer Amar, ver meu sorriso renascer É bom que eu venho poder amar você É bom Eu nunca imaginei Que o amor dessa vez me deixasse assim Estou tão apaixonada Me sinto amada, me sinto feliz Quero encostar no seu peito E sentir a batida do seu coração Estou tão agradecida a Deus Que me deu de presente a paixão Beijei a sua boca e viajei Por pura maravilha reprisei Confesso, estou entregue em suas mãos Porque o céu e sem sair do chão Amar mudou minha vida pra valer Amar, ver meu sorriso renascer É bom que eu venho poder amar você É bom que eu venho poder amar você Beijei a sua boca e viajei Por pura maravilha reprisei Confesso, estou entregue em suas mãos Porque o céu e sem sair do chão Amar mudou minha vida pra valer Amar, ver meu sorriso renascer É bom que eu venho poder amar você É bom que eu venho poder amar você